Clube, Clube FM. Clube oito horas. Atenção emissoras da rede Clube FM Brasil. Tem novidade no ar. Mais uma afiliada da rede de rádios que mais cresce no país. Clube FM Barretos cem vírgula um. A partir de agora, Barretos e região vão se conectar. A rede Clube FM Brasil. Rede Clube. Tudo que você gosta de ouvir. Eu gosto muito. Tudo. Bom demais. Uma programação para mexer com o seu coração e os comunicadores mais amigos do rádio. Alegria e emoção na medida certa. Aqui. É Clube. As maiores promoções do rádio. Clube. A rádio preferida dos maiores artistas. Gustavo Lima. Tiaguinho. Mariara e Maraíza. Tamo na clube. Zé Neto. Cristiano. Simone. Timária. Felipe Araújo. É Clube. Corrisa o Maru. Anitta. Jorge Matheus. Eduardo Costa. Henrique. Juliano. Clube FM. Que bom que você tá aqui com a gente. Vinhetas produzidas nos melhores estúdios do mundo. Clube. A rádio mais ouvida. Primeiro lugar. A emissora campeã em audiência. Transmitindo via satélite. Para todo o Brasil. Pra ficar bem perto de você. O melhor ouvinte do mundo. Então fique à vontade. Ouça muito. Ouça bem alto. E tenha certeza. É, é, é. Clube. A clube é a rádio. Clube FM. Que só pensa em você. Clube. Coisa boa. Estamos chegando. Tá na clube. Tá bom demais. Abre a porteira pra clube aí Barreto. Simbora. Clube Brasil. Tá na clube. Tá bom demais. É, clube. Ô povo bom. Chegamos, chegamos. Nesse pedaço super importante do estado de São Paulo. É o rodeio da clube que não acabar é nunca. Chega mais. Seja bem-vindo Barretos. Cheguei montado no meu cavalinho. E ouvindo música boa, né menininho? Ah, eu gosto. Quem não gosta, meninos? Bem-vinda a Barretos. Essa cidade encantadora. Sim. Todo mundo conhece e admira Barretos, terra da festa do peão de boiadeiro. Opa, eu tô dentro, viu? Já fui muito no parque do peão. Festa linda, eu como muita mulher bonita. Panela, cê não perde tempo, né? É, mas Barreto não é só festa, não. Barretos também é uma cidade que cuida muito bem da gente, viu? Sim, Arthur, Barretos é referência na área da saúde com hospital de câncer. Sim, e a clube chega a partir de hoje pra construir uma história linda nessa cidade maravilhosa. Sim. É, e olha, as porteiras estão abertas pela frequência mais importante da região, cem ponto um, para os mais de cento e trinta mil ouvintes alcançados. Opa, segura pior. Segura firme, porque a nossa festa não dura só oito segundos. Não, não. A nossa festa não tem hora pra acabar. É isso mesmo, Flavinha, a partir de agora, Barretos e toda a região grita bem alto. Aqui é clube. Mais uma emoção maravilhosa. Onde será a próxima estreia, hein? Será que no Nordeste, hein? O homem de som, pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar. A melhor hora, sempre é agora e o melhor lugar, sempre é onde você está.